Toda essa festa preparada, porque é bom nós estarmos em comunhão, é bom nós vermos uns aos outros e nos edificarmos, mas nós sabemos que tudo isso aqui, nós preparamos para Ele. Nós preparamos para Ele, irmãos. Cante essa canção conosco. Tudo está preparado aqui, e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais, encontre o meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantava. Só quero te falar que Deus é o reino e a glória pra sempre. Teu aglomínio e o poder. Amém. 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 Em majestade, força e poder Tristeza e choro não existirão Sofrer e morte não entrarão Na eternidade com o meu salvador E assim me adorarei ao meu Senhor Vira o Rei Jesus Meu coração deseja vê-lo Em Sua presença Pra sempre estar Aguardo o dia em que Ele vem Nos buscar Essa é a nossa esperança Aleluia Música Em não governar Vira o Rei Jesus Meu coração deseja vê-lo Em Sua presença Já sempre está Aguardo o dia em que Ele vem Nos buscar Aleluia Amém 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 Legenda Adriana Zanotto